Hoje, 26 de outubro, o desenvolvimento da minha videira, plantei aqui esse corredor. A intenção era de fazer um pergolado, mas não tive condições de fazer. O ano passado as formigas cortadeiras atingiram aqui, pegaram a videira e danificaram bastante. E eu estava muito preocupado esse ano. Mas após realizar a poda no final do inverno e também a aplicação da cauda de alho, realizei a aplicação da cauda bordalesa, também eu acho que está ajudando muito na produção desse ano. A brotação veio bem, fiquei muito contente com a brotação e agora compartilhando com vocês o desenvolvimento. Olha quantos cachos! Que maravilha! Aqui elas já estão completando dois meses e já tenho várias que estão brotando. Esta aqui já tem um pequenino caixa de uva aqui. E já está na hora de transplantar para o solo. Nós estamos plantando aqui nesse local aqui onde já preparamos. Já perfuramos aqui as covas aqui, algumas covas para podermos assim transplantar as videiras. O ideal aqui é fazer uma cova de aproximadamente 30 a 40 centímetros de diâmetro e uns 60 centímetros de profundidade. E eu já adicionei no fundo dela farinha de ossos. Aproximadamente aqui umas 200 gramas de farinha de ossos e também já coloquei aqui humus, terra adubada, esterco. Então o ideal é deixar pelo menos aqui uns dias curtindo essa terra aqui descansando. Mas nós estamos aqui aproveitando que o clima está chuvoso para fazer esse transplante. Para que elas assim não sintam muita essa diferença aqui da temperatura das nossas pequenas videiras aqui. Já está plantada aqui, coloquei um pouco de folhas para cobertura, para que possa se manter essa região aqui mais úmida. E hoje já saiu sol, mas a temperatura na previsão não vai subir muito. Vejam aqui que maravilha aqui. Esta aqui está brotando da base da estaquia. Vejam aqui que coisa linda está essa pequena videira aqui. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se em nosso canal. Cliquem em gostei por favor. Ativem o sininho para receber os nossos novos vídeos. Nós sempre temos ótimas dicas para você plantar. E até a próxima. Ativem o sininho para receber você Thursday. E agora eu vou ver. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.